Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal diretamente de Morama, estamos aqui na Paraná a caminho das lojas Marisa, porque finalmente gente, finalmente eu vou usar meu cartão presente que eu ganhei da Thaís se você ainda não viu esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards, mas ela me mandou esse cartão presente eu comentei num vídeo, gente que legal você poder dar o presente, que a pessoa vai ser presenteada, mas ela vai poder escolher o que ela quer e ela carregou esse, opa, é, mas essa altura o cartão já foi né, mas enfim, ela carregou esse cartão aqui para mim e eu estou indo lá agora usar ele e vou compartilhar um vídeo com vocês para ver tudo que eu vou levar né chegar lá na loja, pode ser que passe o valor do cartão, mas não vai passar tão lara é, e aí eu vou mostrar para vocês, vou provar as roupas lá, eu acho que eu não comprei roupa na Marisa aqui ainda só pela internet mesmo com o marido, o marido gosta das roupas da Marisa, que ele fala que é muito boa e aí a gente está aqui no, na Paraná, a Marisa fica perto do camelódromo, um pouquinho mais para cá do lado ali, amor, ó, se a gente conseguir estacionamento, o problema que o Morama agora está difícil de estacionamento, acabou usando azul, então está aquela coisa cheia de carro e pouco estacionamento gente, outra loja que eu amo muito, aqui é essa aqui ó, nossa casa eu lembro que eu, quando eu tinha acabado de casar, eu vinha muito aqui comprar coisa de casa, eu amava a gente está naquela fase casinha né, brincando de casinha estamos há 84 anos, rodando esse Morama e os dois estacionamentos que a gente estava, tinha certeza que ia dar bom, as pessoas pegaram antes estava na nossa frente e não acha estacionamento de jeito nenhum ali é de cadeirante, né, mas para cima esse tamanzão aí é de cadeirante? gente, a gente já rodeou isso aqui duas, até indo para a terceira vez já as duas meninas dormiram, aí já pegou e estava montando os carrinhos e aí quem acorda? Olivia, sem sapatos gente, eu dominei a palavra, que ela veio de sapato mas eu também dou a minha palavra, que foi ela mesma que tirou Olivia, você já acordou a menina? a Mariana não vai acordar a Mariana vai permanecer dormindo, mas a Olivia a Olivia, se você piscar perto dela, ela vai acordar e a pessoa está montando as duas para a gente ir lá na Marisa gente, deu um trabalho para conseguir estacionamento aqui e estacionamento estava bem apertado, eu já falou, vou tentar falei, ah, mas vamos aí eu falei, eu ia falar, será que você não consegue? estava muito apertado, e a gente conseguiu, gente a gente não, quem manobrou o carro foi ele, né gente, chegamos aqui, o Jeff está me ajudando a escolher umas peças, eu vou dar uma olhada aí eu vou escolher, vou com vocês lá para o provador para provar, eu estou achando que alguém aqui vai gastar um pouquinho a mais e vai ter que cobrir gente, olha aquela saia muito elaine olha aquilo ali, aquela bolsa junto é mesmo já foi ai amor, que linda vê se tem meu número M é, esse é meu amor precisa de uma sacola para colocar linda p não é, né gente uma bunda do tamanho da minha não ia ser p nunca na vida e esse vestido aqui que é a minha cara bolinha bege nossa não, eu sei amor, eu sei que eu fico feia mas é minha cara olha gente, os body eu estou querendo uma blusa branca, gente para ornar com as roupas que eu estou tendo lá em casa só que a blusa branca que eu tenho lá em casa é muito transparente gente, eu me identifico com roupa colorida vocês não tem ideia eu vim para o Almarama hoje saio lá no outro vlog com a roupa preta e aí eu estava me sentindo mal eu falei, nossa, mas parece que não é eu tudo escuro, estava com roupa cinza com preto e bota eu falei, não é eu não o Jeff está escolhendo as roupas mais bonitas que eu toda hora que eu vejo uma roupa ele chega com a mais bonita ele pegou essa aqui para eu experimentar enfim, já tem uns 550 reais ali na sacola ela é inessegura gente, é muita coisa bonita nessa loja olha esse look aqui que maravilhoso essa saia ai que rica só que fica tudo marrom, né isso você acha mais bonito que o meu redondo, amor? que custou 119 reais gente, vocês sabem qual que eu estou falando no meu redondo se vocês não sabem vai estar aparecendo a foto aí inclusive essa foto está aparecendo eu estou com a blusa dela hoje não sei se eu mostrei meu look, gente que eu também estou com meu look esse look é o que eu vim de casa estou de bote sei que tinha jogado aqui estou de botinha estou de botinha, blusa e gente, eu sei que o Vale é meu mas eu estou aqui olhando as camisetas porque eu acho lindo camiseta de super herói a mais bonita que eu acho é essa daqui, ó queria que o Jefferson experimentasse vai ficar top nele vou falar pra vocês o meu ponto fraco está aqui, ó bolsa se deixar eu passo tudo só pra pegar uma bolsa eu sou apaixonada por bolsa, gente desde criança vou provar aqui o provador da Marisa parece um container olha lá muito massa aí depois já vai provar a camiseta bom, gente estou aqui acomodada o marido está com as crias esse aqui é o look que eu vim e aí eu vou colocar o primeiro look que eu vou mostrar pra vocês em um, dois, três primeiro look é essa saia comprida que o marido escolheu a blusa também foi o marido gentil eu estou com o marido que escolheu ele tem muito bom gosto olha só amei a blusa eu estou com sutiã tinha que tirar a alça porque o sutiã tinha a alça mas eu tenho um sutiã sem alça em casa que vai ficar perfeito eu não vim com ele mas ó vou ali mostrar pro marido ver o que ele acha e eu gostei a saia tá 80 reais e a blusa tá 50 reais 80, 90, 100 dá 130 reais aí já vai já vai sobrar 20 reais vou lá mostrar pra ele primeiro gente ignora a bota próximo look é a mesma blusa só que agora com a saia eu acho que tipo se fosse outra blusa ficaria melhor mas como não peguei mais blusa pra experimentar então vai ser prestar atenção só na saia bonita mas a outra é mais bonita vou lá mostrar pro marido ai é linda gente linda amei amei próximo eu devia tá de shortinho mas tô de calcinha tá marcando né aqui ó eu acho que vai ser o favorito dele esse é o momento que eu tenho que colocar minha roupa de volta depois de experimentar tanta roupa bonita gente o que que eu faço? quero levar tudo ainda bem que eu não peguei mais coisa pra experimentar senão eu tava ferrada por que que eu não peguei as coisas da promoção? ai só peguei as peças que não tá na promoção mas acho que é porque é tudo bonita a gente fica com o olho caro né esse vestido aqui tá 80 reais a saia acho que se não me engano tá 80 também 100 reais 80 tá tudo 80 só a busca que tá 49,90 e ainda tem um vestido preto aqui pra experimentar mas vou não sei se experimentou eu ainda tô com medo de me apaixonar também vai vamos pro próximo o próximo gente é um pretinho nada básico não é básico ó pronto gente tô de volta com a minha blusa de 19,90 e a minha sai de 3 reais que eu comprei no pre-shop mas tô feliz também gosto das minhas roupinhas de brechó mas eu vou falar pra vocês uma coisa o tecido o tecido dessas roupas boas é assim parece que tá fazendo a massagem é muito bom nossa tô ficando mal acostumada no mês que vem tá eu aqui de novo só quero marisa mas enfim Thaís você me deu o maior apresente sério eu nunca comprei melógenos maridos já que a gente já comprou a blusa pra mim mas pela internet tipo de presente mas eu vim aqui no provador escolher Deus abençoe muito sua vida tô muito feliz agora vou escolher e aí eu falo pra vocês o que eu levei ainda tenho um marido pra experimentar a blusa do Batman que eu quero muito que ele leve bom gente já escolhi a moça tá colocando o vestido ali aquele ali eu gostei mas eu não vou levar ele eu escolhi as duas saias a preta e a marrom e a blusa branca que é coringa vai dar pra usar com um monte de roupa minha então foi dois looks né a blusa branca formou os dois primeiros looks eu escolhi gente foi difícil mas escolhi ainda vou ter que pagar a mais vou ter que pagar acho que deixa eu ver 60 reais fora que ainda tem a blusa do Jefferson vamos ver gente olha que mochilinha gracinha olha que gracinha essa mochilinha nossa aqui tem muita coisa bonita eu tava olhando as garrafinhas ali nossa tudo muito maravilhoso olha esse vestido lindo oi ficou bom pronto gente vou pagar aqui na verdade vou passar o cartão presente e pagar o restante principalmente a camiseta do Jefferson e olha só essas banquinhas gente é muito patricinha se fosse minha época de colegial eu ia pirar nesse lugar aqui é a gendinha com coraçãozinho garrafinha toda pomposa vou querendo uma garrafinha dessas aqui gente só de vidro não gosto de garrafa de plástico tem umas de plástico que parece vidro mas é plástico acrílico sei lá sei que não é vidro igual de vidro ainda não achei não acho que eu só vou achar na internet olha essa aqui que linda 22 pontos só que é de plástico gente prontinho a hora que chegar em casa eu mostro eu já mostrei né já passando a mel aqui agora mas não a mel decoração a mel bijuterias e acessórios o que só tem aqui morando é a outra mora aqui ó ó e eu acho que não pode gravar aqui gente que eu tô vendo se não tem que gravar eu não vai sair eu levei uma bronca só se eu gravar bem disfarçado mas não pode vou pegar alguns acessórios xuxinha depois eu mostro pra vocês que eu acho que eles vão brigar comigo de novo que não pode gravar a Mariana tá morrendo de sono daqui a pouco não vai comer filha não sei não gente encontrei uma seguidora aqui ela liberou eu gravar a Elayne obrigada tá ela veio aqui me abraçar e me liberou o benção de Deus o marido foi lá no carro levar as sacolas e as crias tá aqui comigo a sessão que eu tenho que sair correndo gente maquiagem ponto fraco de Elayne meu Deus como eu amo gente eu até penso em levar um desse aqui porque o Jefferson acha muito feio aqueles cílios sabe parecendo umas patinhas de aranha ele fala que exagerar demais fica feio então eu nem levo porque ele vai falar nossa amor que esquisito que ficou então eu prefiro assim até porque eu gosto mais natural sabe parecia que eu sou cíliuda não parecia que eu fiz alongamento gente vamos embora olha essa sacolinha aqui ó tem 25 reais gastos aqui a hora que chegar no carro eu mostro pra vocês gente já tô aqui no carro ó a camiseta do marido que foi 39,90 que eu deixo presente pra ele a saia que fez sucesso lá nos stories vocês estão me respondendo falando gente eu só sei amar essa saia eu também gente só sei amar a blusinha branca toda romântica nossa eu parece que eu saí de uma comédia romântica vocês sabem tanto que eu gosto de uma comédia romântica então eu adorei e essa saia gente que eu comprei por quê? porque ela vai ornar com tudo porque é uma saia linda 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 e é aquela saia que tipo assim você coloca parece que nem parece que você tá com roupa na verdade parece que você tá com roupa mas é uma roupa bem gostosa enfim Thaís Deus te abençoe mais uma vez só vou só orar pela sua vida porque fazer um sabe se chegar ao ponto de você carregar um cartão e dar pra alguém porque você realmente gosta dessa pessoa então Deus abençoe muito e aí gente na volta passei na Mel encontrei duas seguidoras aqui hoje fiquei muito feliz encontrei a Aline agora saindo daqui ó ela veio falar comigo e a Elaine lá na Mel que me deixou gravar graças a Deus dia de vitória na Mel gente eu comprei pouca coisa mas parece que eu comprei muita por quê? porque custou vinte e poucos reais vinte e um meu amor comprei esse jogo de chuchinha que eu compro pra sumir mesmo porque some comprei mais outro jogo de chuchinha pra sumir também porque esse aqui gente eu não sei eu engulo mastigo e aí ela some porque não sei o que acontece cada joguinho desse daqui foi dois e quarenta mas essas chuchinhas aquelas que não estragam o cabelo parece aquelas chuchinhas de meia sabe? não faz mal pro cabelo e dura era pra durar bastante mas some igual os grampos romano some tudo comprei dois filhos postiços da Macrylan que é os melhores assim pra colar eu acabei comprando uns que eu não gostei barato então dois e noventa cada um foi barato esses daqui mas eu comprei mais barato sabe aquele kit que vem em duzentos cílios por sete reais então eu comprei daqui lá e me lasquei cílio não vale nada comprei essa máscara de pepino que a mulher explicou passo a passo como que é pra usar eu vou usar certinho do jeito que ela falou lá depois eu compro pra vocês se é boa porque se for boa eu compro de novo comprei pra testar foi dois e cinquenta comprei um jogo de chuchinha pras meninas também né? porque delas tem que ser menorzinha a Olivia tem um pouquinho de cabelo e a Maria não tem pouco cabelo também então esse das meninas foi um e cinquenta aí eu comprei por último o mais caro de todos dez reais tem um negocinho barato dez reais e noventa centavos esse lip tint aqui gente esse daqui é da época da vovó era a época que as mulherada deixava a boca corada pra parecer que era bonita naturalmente então como é que funciona isso aqui isso aqui é pra você passar na boca ó, eu posso estar meio enganada mas você limpa tem um cabelo pra limpar aí subdecido você limpa limpa pronto gente isso aqui é tipo uma tatuagem vai ficar eu acho que eu devia ter limpado agora devia ter esperado secar um pouquinho mas enfim era só isso que eu queria dizer pra vocês eu vou usar certinho vou pesquisar e aí ele fica com a boca assim tá vendo? eu tô conversando com vocês parece que eu tô de batom? não parece mas eu não tô de batom eu tô de lip tint e aí eu tô com a boca corada eu tô bonita e é isso gente foram essas coisas que eu comprei vou terminar o vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado se você não assistiu o vlog completo lá em Morama vai lá vai tá aqui no final do vídeo e se você assistiu continue acompanhando o canal e pra isso você precisa estar inscrito então se inscreva clique em gostei fiquem com Deus tchau 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 tchau